Olá galera do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal do meu sertão. Estou bem de frente da catedral de Petrolina e vamos conhecer um pouco. Vamos para a catedral de Petrolina, deixa seu like, se inscreve no canal. E compartilhe o vídeo com os amigos, essa é a catedral de Petrolina Pernambuco, vou chegar mais perto. Catedral de Petrolina Pernambuco. Muito bonita. Muito bonita. Conheci um pouco aqui dentro da catedral. Catedral é muito grande. Catedral é muito grande. Então, vamos lá. Muito lindo a gente. 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 Muito lindo a gente.